O papai veio comprar um celular e trouxe a princesa. Ela quer andar, ela quer ir lá na sessão de biscoitos. Nina! Olha que lindo, gente! É uma princesa! Olha que lindo! Eu comprei essa pra mãe ter. Nina! Deixa eu mostrar pra você. Vem aqui ver o ursinho, vem! Vem aqui, Nina! Olha, Nina, a porquinha! A porquinha, Nina! A porquinha, Nina, você quer comprar? Eu vou mostrar essa aqui pra ela. Nina, olha aqui! Olha que linda! Nina, olha! Olha a Nina! Nina! Que linda, mamãe! A Nina na sessão de brinquedos. Olha que lindo, gente! É muito fofa! Ah, meu Deus! Que linda, mamãe! Olha aqui! Olha aqui! Da sua cor! Olha, Nina! Da sua cor, Nina! Aqui tem que trazer a Nina amarradinha, porque senão ela foge. Ela não conhece o ambiente. Ela passeando com o pai dela nas lojas americanas. E aí Ela não conhece o pai dela nas lojas americanas. Ela não conhece o pai dela nas lojas americanas.